Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e o meu iPhone 15 Pro Max está comigo há mais ou menos dois dias E hoje eu quero falar as primeiras impressões usando ele Primeiro de tudo, vou mostrar pra vocês, aqui está o iPhone 15 Pro Max na cor azul titânio Temos aqui a ilha dinâmica, assim como tivemos na linha 14 Pro e 14 Pro Max Aqui no 15 Pro e 15 Pro Max a tela também nunca desliga Quer dizer, ela até desliga, você pode ativar o recurso da tela sempre ativa Mas eu mantive a minha sempre ativa ligada Estou usando a capa de tecido da Apple, que inclusive foi lançada junto com o iPhone 15 E eu achei ela muito bonita E claro que eu vou testar a resistência dessa capa, sujeira, riscos, danos, se ela é resistente ou não, se vai durar E vou trazendo o vídeo aqui pra vocês Mas já de prévia, vou dizer que estou gostando muito E achei ela muito bonita Agora eu vou tirar o meu iPhone 15 Pro Max aqui dessa capa Primeira vez que eu fui tirar da capa, inclusive eu achei bem difícil Mas agora já está bem mais de boa, acho que eu só não estava acostumado a tirar Olha só, já tirei O meu iPhone 15 Pro Max é na cor azul titânio Eu sempre quis um iPhone azul, só que no ano passado não tinha essa cor na linha Pro e Pro Max Então o meu iPhone 14 Pro Max eu acabei escolhendo na cor preta espacial Mas sim, eu sempre quis um iPhone azul Até então, na minha opinião, o iPhone azul mais bonito que a Apple já tinha feito Tinha sido na linha 13 Pro Max Só que isso mudou, meus amigos Porque esse aqui, o 15 Pro Max, está muito bonito Esse azul aqui, titânio, realmente está bonito demais Mas agora vamos parar de falar de coisas subjetivas, que é gosto, né? Gosto é gosto E vamos falar o que eu estou achando do iPhone 15 Pro Max de fato no uso Primeiro de tudo, eu senti que ele ficou muito mais confortável aqui nas laterais Na hora de você segurar ele Ele está muito mais confortável E é engraçado que são só detalhes Mas dá para perceber que aqui, nas dobrinhas, ele é mais curvado Então fica mais confortável de segurar Tanto sem a capinha, como com a capinha E essa curva não só mudou na parte traseira, como também aqui na tela A gente percebe que a tela tem uma curva maior do que na linha 14 Pro e Pro Max E eu também achei que o iPhone ficou mais bonito assim Com essas linhas mais arredondadas E falando em conforto, outro ponto que melhorou bastante é o peso do iPhone Comparado ao 14 Pro Max, o 15 Pro Max está bem mais leve Por ter a lateral agora em titânio, eles conseguiram reduzir o peso do iPhone E eu que estava acostumado com o peso do 14 Pro Max, fiquei bem surpreendido aqui No dia a dia você sente a diferença Ainda falando em conforto, na hora de usar o iPhone 15 Pro Max Eu percebi que ele está um pouquinho menor Mas a tela continua do mesmo tamanho Então ele ficou um pouquinho menor para você segurar Porque a moldura na tela diminuiu Então aqui nós temos essa moldurinha presa, está vendo? No ano passado ela era um pouco mais espessa Então eles conseguiram reduzir o tamanho do celular Ficou mais confortável, até porque ele é o grandão da linha Só que mesmo ficando um pouco menor, a tela continua do mesmo tamanho Então eu estou sentindo que o iPhone 15 Pro Max é mais confortável, é mais leve Um pouquinho menor, mas a tela é o mesmo tamanho Então isso tudo é muito bom Agora falando das novidades, nós temos o botão de ação aqui em cima Saiu aquela chavinha que você só conseguiu usar para deixar o celular no silencioso Ou fora do silencioso E agora você consegue com essa chavinha aqui Essa daqui muito bonitinha Você consegue colocar outras ações Você consegue personalizar o uso Eu por exemplo, configurei para ela abrir a câmera Eu seguro e ela abre a câmera Inclusive eu vou mostrar para vocês agora as opções que a gente tem nesse botão Em ajustes, aqui nós vamos em botão de ação E as opções de personalizar que nós temos ali esse botão são Modo silencioso Temos foco Câmera Lanterna Gravação Lupa Atalho Acessibilidade E nenhuma ação Você pode desabilitar o botão Em câmera você consegue inclusive colocar o que é para acontecer Se você quer que entre no modo de foto, selfie, vídeo, retrato ou selfie de retrato Eu deixei no modo foto mesmo Então toda vez que eu segurar o botão Ele abre a câmera E nesses primeiros dois dias de uso do iPhone O que eu posso dizer para vocês é que o botão ele realmente é muito interessante Porém eu estou tendo que ter uma certa adaptação Isso porque como ele é muito parecido aqui o início, a voltinha né O design é muito parecido, ele é menor Mas é parecido com os botões aqui de volume Seguido eu vou aumentar o volume e eu aperto o botão de ação Mas claro que eu já estou me acostumando Então isso vai ser algo irrelevante daqui um ou dois dias Mas já estou passando para vocês bem detalhadamente como está sendo o meu uso com ele Porém tem um detalhe que eu não gostei do botão de ação Quando a Apple apresentou esse botão eu achei que a gente teria várias personalizações para fazer nele Inclusive eu achei que você poderia configurar por exemplo Um clique, modo silencioso Clica de novo, tira do silencioso Clicou duas vezes, abre a câmera, sei lá Clicou três vezes, faz outra ação Você personaliza Segurou, faz outra ação ainda Mas aparentemente não é o caso Eu até busquei formas de fazer isso aí e não encontrei Pelo que eu vi ele só tem uma ação Então diferente do que eu tinha imaginado ele não vai ter várias ações Mas sim uma ação apenas Então no momento que eu escolhi para ele abrir a câmera Eu não tenho mais o modo silencioso nesse botão O que eu acho até uma burrice Porque poderia por exemplo a Apple configurar então duas ações nesse botão Clicou rapidamente, entra no modo silencioso Clicou de novo, sai Segurou, abre a câmera Ou o modo personalizado que você decidir Mas não, olha só quando eu clico uma vez o que acontece Eu vou clicar, a única coisa que vai dizer é Mantenha pressionado para funcionar o modo de ação Aí você segura e aí sim ele faz o que você pediu Então eu admito que isso me decepcionou um pouco Porque eu achei que seria uma função bem inteligente Mas na verdade não É só um botão simples ali que só tem uma opção para você fazer A única coisa interessante é que você pode personalizar a ação Mas é só isso mesmo Eu fiquei muito na dúvida se a Apple tiraria oficialmente de todos os iPhones do mundo O chip físico esse ano Mas não aconteceu Nós temos sim o chip físico e também o chip virtual O famoso é sim Então se você assim como eu ainda usa o chip físico Fique bem tranquilo Nós temos a gavetinha para o chip E se você usa o chip virtual também não tem problema porque ele aceita Lembrando que desde o ano passado os iPhones vendidos nos Estados Unidos Eles não tem gaveta para chip Mas isso aconteceu só lá Voltando a falar de material Aqui agora a lateral ela é fosca e não marca os dedos Pelo menos os meus dedos não estão marcando O iPhone 14 Pro Max por exemplo Você olhava para a lateral e já marcava tudo Não precisa nem encostar Porque marcava demais Sério Muito Então o fato de não marcar os dedos Ou marcar muito menos Eu gostei bastante E como eu já disse em outros vídeos Eu acho o fosco muito mais bonito do que o brilhoso Então tem a lateral fosca A traseira em vidro fosco também Fica muito mais bonito na minha opinião E não marca os dedos Que delícia Em termos de câmeras Aqui nós temos algumas novidades Eu estou gostando bastante A qualidade é muito boa Vou fazer um teste bem completo de câmeras do iPhone 15 Pro Max para vocês Também comparativo com o iPhone 14 Pro Max E o que eu posso dizer nas minhas prévias nesses dois dias usando É que o iPhone 15 Pro Max teve sim melhorias nas câmeras Principalmente nas cores das fotos e vídeos Eu até peguei e coloquei lado a lado o iPhone 14 Pro Max E tirei algumas fotos e fiz alguns vídeos E o que eu pude perceber é que as fotos no iPhone 15 Pro Max Elas estão mais quentes As cores estão mais quentes São mais parecidas com o que eu estou vendo na minha frente E comparado ao iPhone 14 Pro Max Obviamente que as câmeras do iPhone 14 Pro Max são maravilhosas Mas as fotos e vídeos que eu tirei ali lado a lado Pude perceber que elas ficam mais frias A tonalidade das cores Elas são mais para o frio Não é sempre que fica fria Mas acontece com muita frequência no iPhone 14 Pro Max Claro que isso em comparação ao 15 Pro Max Em termos de bateria Como você deve saber Quando a gente compra um smartphone novo Principalmente um belíssimo iPhone 15 Pro Max A gente quer usar A gente quer testar tudo Vai fazer instalação Vai fazer configuração Vai fazer tudo Então eu usei o iPhone Logo que eu fiz o setup Fiz vídeo de unboxing para vocês Gravei o ligando pela primeira vez Configurando primeiras impressões Está aqui no cargo para você assistir E aí depois disso Eu botei ele para carregar 100% Tirei da carga E a bateria durou Comigo mexendo bastante Testando Baixando aplicativos Configurando todos os meus aplicativos de banco Eu fiz tudo Com a mesma carga Durou 36 horas Sim 36 horas E foi um uso além do intermediário E eu considero que nessa carga de 100% Que eu dei no iPhone O uso que eu fiz dele Foi além do intermediário Isso porque Como você deve ter percebido No vídeo ligando Se você já viu Eu não fiz transferência de um iPhone para o outro Eu preferi fazer toda a configuração zerada Para mostrar como ele vinha de fábrica E depois Depois que eu terminei a gravação Eu baixei meus aplicativos de banco Fiz autorização dos aplicativos Baixei todos os meus outros aplicativos também Editores de vídeo Editor de foto Tudo que eu uso Jogos Baixei tudo E depois que eu terminei toda essa configuração E deixar o iPhone como eu realmente gosto de usar Eu olhei muito vídeo nas redes sociais No YouTube Fiz upload de arquivos Upload de vídeos para o YouTube também Trabalhei Me diverti Joguei Vi mais vídeos Fiz chamada de vídeo de mais de hora Para minha mãe Conversei bastante no WhatsApp Mandei vídeos Mandei fotos Fiz de tudo Até porque eu queria testar profundamente o iPhone 15 para Max E mesmo assim a bateria durou 36 horas Então acredito que no uso normal do meu dia Vai durar até mais do que isso Mas eu vou fazer um teste também bem completo Anotando hora a hora Quando está gastando a porcentagem e tudo mais Fiquem bem tranquilos Mas nessa prévia aí Eu posso dizer que me surpreendeu 36 horas olhando muito vídeo Trabalhando Editando De tudo Eu fiz nesse iPhone E durou 36 horas Essa primeira recarga Então sim Fiquei surpreso Um dia normal eu acho que dá para passar das 40 e poucas horas Acredito Mas vamos testar para ver se a gente chega nisso sim Mas é claro Lembrando que cada pessoa tem um uso diferente do seu smartphone Então comigo pode durar mais Com você pode durar menos Ou ao contrário também Agora voltando a falar de novidades Saiu a porta Lightning E entrou a porta USB tipo C Que é muito mais veloz do que a porta proprietária Que a Apple insistiu em usar nos iPhones Então para você transferir arquivos pelo cabo O iPhone ficou bem melhor agora Para você ter noção O iPhone 15 Pro e 15 Pro Max Eles vêm com a porta USB tipo C 3.0 Que é 20 vezes mais rápida Para transferência de arquivos Do que a porta Lightning que nós tínhamos nos iPhones até o ano passado Então para quem usa o iPhone para transferir arquivos Para trabalho e tudo mais Principalmente vídeos e arquivos pesados Isso vai ser muito bom E agora inclusive a gente consegue conectar dispositivos no iPhone Eu conectei por exemplo o meu SSD externo aqui E consegui sem ter um computador Consegui transferir os arquivos dele para o SSD E também do SSD para dentro do iPhone É algo incrivelmente básico que já tínhamos há muito tempo em smartphones da concorrência Mas que a Apple não queria colocar no seu iPhone Mas finalmente esse dia chegou E agora nós temos a entrada tipo C Porém aí tem um pênalti da Apple Aparentemente a velocidade de carregamento não melhorou quase nada E sim, a porta USB tipo C permite você carregar de maneira muito veloz um smartphone A crítica que a Apple não quis mexer na velocidade de carregamento Até porque a bateria tem que aguentar essa velocidade e tudo mais Então não tivemos essa novidade A melhoria foi bem pequena Eu dei uma lida em alguns testes do exterior que a galera já fez E a melhoria foi bem baixa Então isso decepcionou um pouco Eu esperava e queria muito que o iPhone carregasse com maior velocidade Mas não foi dessa vez Continuamos com carregando na faixa dos 20 A 25 watts Em termos de tela Temos aqui uma tela belíssima OLED Que chega até 2.500 nits de brilho Então o brilho aumentou se comparado ao iPhone do ano passado Em termos de taxa de atualização Aqui nós temos 120 Hz na tela Então se é uma tela de extrema qualidade Com muito brilho Você pode estar no olho do sol Vai enxergar tranquilamente as informações Ela tem uma taxa de atualização bem alta Muito boa para jogos Para ver filmes e séries também E claro, para estudar, trabalhar, tudo O processador A17 Pro Não é mais Bionic É A17 Pro Realmente é incrível Inclusive em testes A pontuação do processador novo Do 15 Pro e 15 Pro Max Ficou o dobro do que nós tínhamos no processador Do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max Então se nós já tínhamos um processador extremamente competente E muito poderoso no iPhone 14 Pro e Pro Max Imagina agora com esse tirando o dobro da nota Nos iPhones 15 Pro e Pro Max Outra novidade desse processador Que mostra que ele é super poderoso É que nós teremos lançamentos de jogos do Playstation 5 E o Xbox Series X no iPhone Imagina Um tracking desse tamanho Olha só Desse tamaninho Dessa finura Nós teremos jogos de Playstation 5 Um console deste tamanho E também de Xbox Series X E os jogos com Ray Tracing Então sim, esse processador é fora da curva E é claro que por ter um processador muito bom E também mais memória RAM Agora são 8 GB de memória RAM O iPhone roda tudo tranquilamente Não esquenta Não passa trabalho É uma beleza Pra usar todo o poder de processamento desse smartphone Olha, eu acho que teremos que esperar alguns anos Ou esses jogos de Playstation 5 e Xbox Então resumindo a minha experiência Nesses primeiros dois dias com o iPhone 15 Pro Max Na versão de 256 GB na cor azul titânio A experiência é maravilhosa Eu posso dizer pra vocês que é o iPhone que eu mais gostei até hoje Gosto muito do iPhone 14 Pro Max Continuo amando ele É um smartphone excelente Mas eu senti que sim Esse smartphone aqui está muito bom É o mínimo que se espera pra um lançamento Mas também não tira o fato De que as novidades que tivemos nele são muito legais Ah, mas vale lembrar que se você está usando o iPhone 14 Pro Max Não precisa sair correndo pra comprar o 15 Pro Max Salvo se você trabalhe com isso Assim como eu Ou tenha muita, muita grana Ou se é um entusiasta muito fervoroso de tecnologia Aí troque seu iPhone 14 Pro Max pelo 15 Pro Max Se esse não for seu caso Pode ficar tranquilo com o iPhone 14 Pro Max Que ele continua sendo maravilhoso também Bom, então esse foi o meu relato Depois de dois dias usando o iPhone 15 Pro Max Um smartphone muito poderoso Que eu estou gostando Não vi nenhum defeito nele por enquanto Não superaqueceu comigo Está tudo bem tranquilo Rodando lindamente Estou bem surpreso Inclusive eu estou sentindo que ele esquenta menos do que o 14 Pro Max Eu só estou com ele há dois dias Vou testar muito mais pra ter certeza E vir falar isso pra vocês aqui em um vídeo mais completo Então é isso Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Teremos vários vídeos testando os novos iPhones E também outros produtos da Apple Nos próximos dias Um forte abraço E até amanhã Fui